A modern picture Sally Jones tem 5 anos de idade. Vejam que para dizermos a idade, usamos o verbo to be. Sally Jones é 5 anos velha. She goes to school every day. Ela vai para a escola todo dia. Vejam aqui, não temos o T-H-E. To the school. Porque, na verdade, school não é um prédio, não é o prédio da escola. É o processo de aprendizado. Go to school. Frequentar a escola. Os estudos. She paints pictures and brings them home. Ela colore desenhos e os traz para casa. Bring home. Trazer para casa. Sally shows the pictures to her mother. Sally mostra as gravuras, os desenhos para a sua mãe. Se você mostra, você mostra para. Você mostra algo para. Her mother can't understand them. Sua mãe, a mãe da Sally, não pode, não consegue entender os desenhos. Entendê-los. E a mãe pergunta. What is that, Sally? O que é aquilo, Sally? Isso ou aquilo? It's a house. É uma casa. And what are these? E o que são estes? That. Aquele, aquela, aquilo. These. Estes, estas. These are rooms. Estes são cômodos. This room is the kitchen. Este cômodo é a cozinha. These. These. This. These. These. Notem aqui um som de Z. These. These. Aqui, vejam. This. Um som de S. This. That is my bedroom. Aquele é meu quarto. What are those green lines? O que são aquelas linhas verdes? Those. Those. Aqueles. Aquelas. They're not lines, mom. Não são linhas, mamãe. They're trees. São árvores. This tree is in the sky. Esta árvore está no céu. In the sky. The sky. Notem que como a letra P. Pains. 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 Que é explosiva. A letra K também. K. K. Expelindo bastante ar pela boca. Sky. Sky. Is this an airplane? Isto. É um avião? Vejam aqui, temos o som de S, portanto. This sand. This sand. E não com Z, this sand. Is this an airplane? It's not an airplane, mom. Não é um avião, mamãe. It's you. É você? You're in the sky, too. Você está no céu também. Vocabulary. Paint. Bring. Show. Understand. This. These. Rooms. Kitchen. Bedroom. Line. Mom. Tree. Sky. Answer these questions. Vamos ver aqui três verbos auxiliares. O verbo to be na terceira pessoa. Is. O auxiliar do na terceira pessoa. Does. Does. E o verbo auxiliar modal. Can. Is Sally five years old? Sally tem cinco anos de idade. Lembrando que usamos o verbo to be para falarmos nossa idade. Does she go to school every day? Ela vai. Ela vai. O auxiliar does colocando go no presente. Ela vai para a escola todo dia. Every. Não falamos este e. Can her mother understand them? Sua mãe pode entendê-los. Them. Os desenhos. Aqui abaixo vejam o caso possessivo. Sally's mother. A mãe de Sally. Na letra B vamos ver perguntas com or. Is Sally five or six? Sally tem cinco ou seis anos. Sally is five. Does she go to school? Or does she stay at home? Ela vai para a escola ou ela fica em casa? Você vai responder. She goes to school. Aqui abaixo vejam o verbo trazer. Bring. E o verbo deixar. Leave. Does Sally bring the pictures home? Sally. Traz. Os desenhos para casa? Or does she leave them at school? Ou ela. Deixa-os. Na escola. Bring home. Trazer para casa. O verbo olhar para. Look at. At não é para. Mas se você quiser dizer olhar para. Você vai dizer look at. Is Sally's mother looking at a picture? Or at a book? A mãe de Sally está olhando para um desenho ou para um livro? Vejam aqui. Near. Near. Perto de. Near. 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 Near the house. Perto da casa. Near. Perto de. D mais a. D mais a. Perguntas com. What. What does Sally do at school? O que Sally faz na escola? Aqui abaixo o verbo mostrar. What does she show her mother? O que ela mostra? Does colocando show no presente para sua mãe. Com o verbo show, eu posso usar to ou não. Vejam. She shows the pictures to her mother. Ela mostra os desenhos para a sua mãe. Ou. She shows her mother the pictures. É a mesma coisa. Na letra D. Ask me. Pergunte-me. Pergunte-me se a Sally vai para a escola todo dia. Does Sally go to school every day? O que ela faz todos os dias? What does she do every day? Se ela pinta desenhos. Does she paint pictures? Pergunte-me o que ela pinta. What does she paint? Aqui abaixo uma pergunta com o modal can. Pergunte-me se a mãe dela pode ver, consegue ver, uma árvore no desenho. Can her mother see a tree in the picture? Pergunte-me o que a mãe dela consegue ver. What can her mother see?